Fala meus amigos que curtem o canal Brasil do Trecho, tudo bem com vocês? Estou aqui com a empresa Copecarga, que ela está com vagas para motorista carreteiro. Vale lembrar que essa vaga foi anunciada no Facebook oficial da Copecarga, tá bom? Você que já é inscrito em nosso canal, pode deixar seu like, será muito bem-vindo. E você que ainda não é inscrito aqui em nosso canal, se inscreva para estar recebendo vagas diariamente no seu celular. Então vamos lá, a vaga disponível é para motorista carreteiro. E as principais atividades da vaga é descargas e coletas, que são em CD, em depotes, indústrias e clientes diversos. A formação que a empresa pede aí é o ensino fundamental completo. Então se você tem o ensino fundamental completo, você pode participar do processo seletivo aí. E os requisitos são ter habilitação categoria E e disponibilidade para trabalhar de segunda a sábado, sendo sábados intercalados. E o destino aí é locais do interior de Pernambuco, Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte. E preferencialmente motorista que mora nas regiões. A empresa oferece a remuneração de R$ 2.103,74, mas a alimentação diária de R$ 39. E o local da vaga é em Jaboatão dos Guararapes, no Pernambuco. Então se você mora aí nessa cidade ou nas proximidades, ou no Pernambuco, Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte, você pode estar enviando o currículo aí para a Copé Carga, tá bom? E os interessados devem encaminhar o currículo para almaquil.com.br ou alessandro.santos.com.br até o dia 27 de 2 de 2021, tá bom? Eu vou deixar o e-mail aqui na descrição deste vídeo para vocês anotarem e enviarem o currículo de vocês. E também aqui na descrição do vídeo tem uma dica aí de como melhorar o seu currículo para aumentar as chances aí de ser chamado em um processo seletivo, tá bom? Desejo boa sorte para vocês e até o próximo vídeo.